Música É aqui do pátio do 17 BPM que eu e o 01 vamos acompanhar com exclusividade os policiais militares que participaram do curso do GEPAR, grupo especializado em policiamentos em áreas de risco. Os policiais vão sair aqui do pátio para ir até o bairro São Jorge, que é uma das áreas onde o GEPAR atua. Na área da 148 Cia. Não só a 148, mas também outros bairros de Uberlândia, seja no 17 BPM ou no 32º. Os policiais, depois de receberem os últimos treinamentos, eles que já foram certificados aí pelo curso, foram um total de seis dias de curso. 30 militares que participaram desse curso. Música Olha só, já aqui no bairro São Jorge, na região do grande São Jorge, nós estamos acompanhando o que os militares aprenderam, o que eles puderam buscar de conhecimento nos seis dias de cursos aí realizados pela Polícia Militar de Uberlândia. Pessoal que foi treinado aí para atuar aí junto ao GEPAR, que é o grupo especializado em policiamentos em áreas de risco de Uberlândia. Olha, todo treinamento que é feito na Polícia Militar é visando a melhoria na prestação dos nossos serviços e capacitar nossos militares aí para identificar problemas, analisá-los, propor respostas, soluções e dar o melhor do que a instituição tem aí para o nosso público-alvo, que é a comunicação, a população ordeira. Nós estamos imbuídos em cuidar da sociedade, entendeu? Trazer a sociedade para perto da polícia. O GEPAR é isso. O GEPAR, ele está sempre unido com a sociedade. Aqui a gente faz, quando a gente chama aqui o briefing, é o final para saber se a pessoa, se o policial tem dúvidas ou não quanto a missão que ele recebeu. Então, aqui a gente faz o checklist, o que o mundo conhece, o checklist nosso aqui é o briefing. Briefou, vai deslocar para a operação. Ou seja, Tedente, é importante ressaltar, esse treinamento do GEPAR é importantíssimo, principalmente não só para os policiais, mas para a comunidade que ganha como um todo, né? Na realidade, quem mais ganha com treinamento policial é a própria sociedade, que vai ter a seu serviço um policial bem treinado, capacidade, sabedores dos seus direitos e deveres para tanto, assegurar mais e sempre buscar a paz social para a nossa sociedade. Obrigado. Obrigado.